E aí gurizada, mais um gordo Geek Gamer na área, chegando aí com o modo das três estrelas no modo batalha, tá, herói do Star Wars Battlefront, pessoal, dando a dica da localização do melhor lugar pra vocês fazerem essas estrelas aí que tá incomodando bastante gente. Não esqueçam de dar um like no vídeo também, pessoal, pra ajudar o canal e se inscrever nele se vocês não são inscritos, hein. E vamos lá pro vídeo. Esse local, na verdade, é Holt, tá, que é um local de neve, então vocês coloquem ali, ó, sem a ajuda de amigos, né, dos boot, e botem ali essa rebelde e escolham a princesa Leia, que é a melhor personagem, como eu já falei. Então, eu até tirei um pouco do, eu tirei o áudio, na verdade, do vídeo pra vocês me ouvirem bem e ver a localização do vídeo e eu falar direitinho, eu vou narrar o vídeo de ponta a ponta. Ele é um vídeo bem rápido. Então vocês vão por aqui, ó, e vocês já vão andar na direita ali com uma patrulha de Snow Droopers ali, tá, pessoal? Ali em cima à direita. Agora, vocês já matem eles aqui, ó. Cuidado que eles tiram bastante, bastante life aí nesse modo, tá, saem correndo, não liguem pros outros, já vão por aqui, ó. E a esquerda aqui, pessoal, aqui embaixo, vai ser o primeiro local, vou até botar uma energia já pra vir com life bem tranquilo, que vai recarregar tranquilamente. Então, por aqui, ó, pulei aqui, essa caverna é a caverna que vocês vão fazer o glitch, tá, o glitch não, o desafio, tá. Então vocês vão fazer o desafio aqui. É um lugar difícil? É. Ah, gordo, mas não tinha outro lugar pra tu escolher, sei lá. Não, não tem, pessoal, já testei alguns lugares, até falei com o amigo meu, ele me deu a dica que seria o melhor lugar também. Então vocês fiquem aqui na manha, aguardem os droopers, aqui os Snow Droopers vim, e os droopers normal vim, e aquele Shock Drooper também que suga muito. Vocês vão ver que pode acontecer nessa aqui de vocês morrerem, tá. Por que morrerem? Porque é muito aberto aqui, é dois lados, é bem difícil tu virar toda hora, um lado pro outro, e dar tudo certo. Você tem que prestar bem atenção na recarregar a energia aí, tá. Mudem de lado aqui pra baixo no digital, pra mirar pela esquerda. Então prestem bem atenção, fiquem nesse vãozinho aí, ó, e você, aquela coisa ali atrapalha, aquele coisa de gelo atrapalha um pouco, mas vocês só darem uma esticadinha de lado esquerdo ali, você consegue matar os droopers, tá. Aquela coisa pontiaguda ali tá atrapalhando um pouco, mas dá pra fazer. Aproveitem sempre pra pegar os itens, tá, não esqueçam. E cuidado, né, quando forem pegar. Olha aí, ó, aí é muito perigoso esse local por causa disso aí, ó. Vocês acabam enfrentando praticamente eles frente a frente. E sempre recarregando a energia, não fiquem porque suga bastante. Ó, agora já tomei mais um dano ali, não, não, não tomei, pego de raspão. Agora que é o perigo, que esses droopers aí são muito perigosos, esses, esses vermelhos aí, porque se eles pegarem vocês de frente, cuide também do de bazuca, né, que eles estão tarefados aí. Ó, eu arrisquei, acabei pegando rapidamente. E fiquem de olho sempre naquele mapa, tá, pessoal. O mapa ali é bem importante pra vocês, quando vocês miram, vocês não tem o mapa. Por isso que eu tiro toda hora a mira, né, vou e volto com a mira, porque... Eu fico na dúvida aí, que lado eles podem vir. Geralmente vem uns 10, pessoal, cada vinda deles aí, vem uns 10, 12. Ó, já tem bastante pontuação ali, não vão, cuidem bem a hora certa de ir, ó. Ó, tinha mais um ali. Ó, aqui, um vermelho aqui, ó, e dei sorte de matar ele. Mas cuidem bastante, ó, dois de bazuca. Os de bazuca, você pode até ir pra frente, vocês conseguem matá-los tranquilamente. Ó, cuidado aí, botei energia aqui. É, vamos pular rápido, que aquela reta ali é perigosa. Ó, já estão vindo me atirando aí. Eles são bem ligeiros. Já estamos praticamente na metade aí. É difícil a gente sair vivo dessa, tá, vocês vão ver que vai ser difícil. Mas dá. Eu saí vivo, eu já fiz isso aqui 3 vezes pra vocês terem ideia. Então tem condições, sim. Assim, uma delas é o sair ileso. Essa aí não deu, acho, se não me engano, eu morri. Né? Mas é... Mas dá pra sair ileso sim. Só tem que cuidar a hora de colocar energia, de pegar os itens. Não pode ser muito apressado. Olha como é difícil, ó. Esses droopers aí são muito chatos. Ó, tem aqueles também. Aí, aí, dei o headshot nele. Ó, esse aí tu pode matar, pessoal. Com esse especial dela aí, ó. Que é de um tiro só. Tem um detalhe... A mata é aquele de bazooka lá. Tem um detalhe, ó. Vocês podem ir. Eu tentei atirar aí, mas não era uma boa ideia. Peguei energia. Olha aí, tomei um dano, mas tudo bem. Rachei. Pra não... Ó, é aquele cara de... Com escudo, ele não ataca, ó. Ele é meio burro, ele fica ali parado, que é uma mosca tonta. Mas vocês podem matar ele com o especial dela, ó. Esse especial de um tiro aí. E eles dão cinco pontos, né. Porque eles são difíceis de matar cada escudo. Cuidem bem aí, ó. Chegou mais droopers. Os droopers também é difícil, porque quando vem um monte é complicado, né. Esse vão aí atrapalha bastante. Ó, essa é a dificuldade. Quando vem dois ou três deles. No caso, vem três deles aí. Eu botei energia, ó. Bom, vocês cuidem muito, tá, pessoal? Olha aí, ó. Ó, deu pra eu matar. Consegui. Matei aqui. Olha aí, ó. Me arrisquei. Ó, me arrisquei na finaleira, ó. Ah, meu Deus. Muito perigoso. Porque eles dão muito dano mesmo. Ó, olha aí. Olha aí, encheu, 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 encheu. Ah, vamos aí, ó. Viu? Foi um drooper normal que me matou. Eu ia botar energia, cadê? Deixando ali energia. Foi uma distração. Eu ia conseguir sem morrer. Então, vocês cuidem bem esses momentos, tá? Vocês podem fazer das duas coisas. Caso vocês morram, vocês podem morrer só uma vez, tá? Dando a dica pra vocês aí. Duas vezes já não dá. Vocês já recomecem. Caso das estrelas. Aí eu dei sorte, ó. Que eu matei um atrás do outro. Dei sorte. Pude ter morrido. Quase morri. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem voltar lá e continuar, tá? Dar sua volta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like. E se inscreva no canal. Valeu, gurizada. Abraço. Fui! Fui! Fui!